a rede na área trazendo o videozinho hoje de highlight de sniper quem conhece já sabe que eu sempre tô jogando de sniper né principalmente no apex eu joguei muito a battlefield sempre eu acho que é o jogo que eu mais joguei online e sempre joguei de sniper não quer dizer que seja bom tá já já deixou aí os especialistas falar o cara já tá dizendo que é o melhor não sou melhor mas tem muito tirinho bom cara eu tenho e eu acho que uns selada tem uns 30 clipes aqui de apex desde a época que eu tava fazendo live já na tweet resolvi postar juntei tudo e fiz uma compilação aí da hora com vários tirinhos espero que vocês gostem já deixa o like se inscreve se você não for inscrito e bora da balinha no nuba saca só sozinho aqui ó ó ó tá indo pra e aí tá na frente de vocês eu dei o nosso aqui tiro e aí 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 Deu B. Deu B, Orison. Isso, a granada tá aqui. Na vida. Acabou a bala. Aqui ó, na frente. Batei um, batei um, tá rilando aqui ó. Atira no meu lado aqui, aqui ó. Aqui, aqui ó, ele tá rilando aqui. Pera aí, nós tá com um monte aqui ó. Ah, então vamos lá. Deu B. Quebrado. Mais um tiro. Derrubei. Derrubei. Opa. Cadê? Derrubei. Nossa, aqui na porta. Eu acho. É, eu nem ali pra trás. É, eu nem ali pra trás. Quebrado. Tá aqui ó. Quebrado. Batei. Não tem um visual. Derrubei. Não, dois. Batei. Quebrei. Mais um tiro. Boa. Boa. Derrubei. Não sei. Ó lá, ó. Lá em cima. Quebrei. Derrubei um. Nossa cara, que tiro mano. Derrubei. Derrubei. Perto que a gente ouça né. Tá pescado hein mano. Tô vendo tava certo. Ah, ah. Tô vendo tava certo. Tô vendo tava indo. Em baixo, em baixo, em baixo. Em baixo, em baixo. Em baixo, em baixo. 158. Quebrado. 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 O que tem é quebrado. Derrubei. O que tem é quebrado. Derrubei. Derrubei. Realmente. Não tem mais granada. Quer descer pra cá não? Não, não. Tá cheio. Tem uns dois. Tem dois esquadros aí em baixo. Derrubei. Escolherem a deOFF. Sgrowling a givet. A nossa ali em baixo. Olha ali em baixo. Nossa redra, moleque. T-65. Tchau. 74. Quebrei, quebrei. Nossa, cara. Quebrado aqui, ó. Quebrado. Quebrado. 139, roxo. Derrubei. Tá atirando aonde, que eu não tô vendo ninguém. Nossa, derrubei um de muito longe, cara. Do it!